Fala meus queridos, como que vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas iniciais pra você que está começando o maravilhoso Ragnarok, sem colocar nenhum tipo de spoilers aqui pra você, algumas dicasinhas que me ajudou no jogo e que às vezes eu fui só descobrir um pouco mais à frente que pode te ajudar já um pouco antes disso. As imagens que eu vou mostrar aqui são de combates aleatórios ali no começo do jogo, por exemplo, então também não vão ser spoilers de nada, não vai aparecer personagem em nada aqui, fiquem tranquilos, tá? Então eu vou falar de algumas dicas aí que te ajudam a começar o jogo, algumas das dicas até são coisas que tinham lá no 2018 que ajudavam também, mas que às vezes você já jogou há um tempo, você não rejogou e você não lembra alguma dessas coisas. Então sem mais enrolação, vamos começar o vídeo. Bem, a primeira coisa está relacionada à marcação, né? E a marcação de mapa é algo que também tinha no 2018 e eu até acabei me esquecendo um pouco disso. Por que que acontece, né? No jogo você pode marcar os pontos de interesse ali pra onde você quer ir, por exemplo, né? Mas o que acontece? Eu não marcava, eu tinha mania de falar, não vou marcar, porque eu achava que a direção que ele ia apontar era apenas um marcador e ia me apontar a direção assim reto. Ah, tem que ir reto até esse ponto aqui, né? Eu vou dar um exemplo aí no mapa. Só que acontece, se o caminho tiver diversas curvas ou tiver diversas áreas que você tem que passar e entrar, este marcador ele vai apontar o caminho que você tem que ir pra chegar até aquele ponto. E não só a direção pra aquele ponto. Isso daí, né, eu tinha esquecido, isso realmente acontece no de 2018 também, e por um tempo eu fiquei meio que sem me guiar por ali porque eu achava que não ia me ajudar tanto. Mas ajuda aí, tipo, 95% das vezes funciona. Tem algumas vezes que dá uma trolladinha, mas em geral isso aqui funciona, então não fiquem com medo de ficar marcando os pontos que você quer ir, que ele vai te guiar pelo caminho correto. Uma coisa está relacionada às side quests do jogo e à forma como você pode jogar e zerar ele. Como assim? Então, eu joguei o jogo, se você for jogar na mesma dificuldade que eu, que foi do normal ou se você for jogar abaixo disso, eu acredito que dê pra você fazer normalmente. Que é o quê? Se você está muito ansioso pra ver a conclusão da história, pra ver o que vai acontecer, é possível sim zerar o God of War Ragnarok no normal sem você sair explorando. Eu explorei o início do game e depois eu peguei uma direta e joguei normal, ali apenas fazendo a parte principal do jogo até o final. Eu não fui pra canto nenhum do jogo, eu só segui a história, porque eu estava muito doido pra saber o que ia acontecer. E sim, é possível você zerar o jogo assim e sem grandes dificuldades, tá? Isso até diz um pouco sobre a dificuldade do jogo, caso você queira aumentar um pouco. Aí se você aumentar acima disso, você já vai ter que explorar mais o jogo. Mas vale uma ressalva, que eu falo assim, quando eu estou indo direto pela história, é que eu não saio correndo até o objetivo da história. Se tem um mapa que é um trecho que você tem que andar pela história, por exemplo, eu faço tudo que tem nesse trecho de mapa que eu estou andando. Então se tem um baú ali, aqueles baús que são chatinhos de abrir, por exemplo, eu faço todos aqueles baús. Eu não deixo pra depois não, senão você vai ficar muito fraco. Mas só de você andar pela rota principal da história e fazer as coisas que você acha e explorar bem a rota principal, é possível você zerar sem você precisar fazer as side quests. Aí você pode deixar as side quests pra depois, tá? Perfeitamente, você pode fazer tudo depois no jogo. Então não existe item que você pode perder ali ou alguma quest que você pode perder se você passar o time, por exemplo. Isso não acontece. Então pode fazer bem tranquilo. Uma das novidades do jogo está em volta dos amuletos. No Ganafra 2018, a gente tinha os slots de armaduras, que a gente colocava a espécie de amuleto. E agora não existe mais isso. Existem slots de amuleto, onde esses slots estão quebrados e conforme você explora ou avança no jogo, você vai abrindo esses slots. E é sempre bom você ficar de olho nos amuletos que realizam combos. E sempre lendo a descrição também dos outros amuletos. Por exemplo, a gente tem amuletos normais que só aumentam ali algum atributo ou dão alguma coisa secundária pro Kratos. Mas existem aqui, eu vou mostrar um aqui que você pega no começo do jogo, que é um amuleto que se chama Resistência de Midgard. Esse amuleto, por exemplo, você precisa juntar três dele. E se você juntar três, você vai criar um set desse amuleto. E você vai liberar um bônus dele, que por exemplo, aumenta o dano de ataques e habilidades à distância com base na sua recarga. E você pode olhar esses amuletos. Muitos amuletos você dropa explorando, ou o próprio ferreiro vende. Mas muitos desses amuletos aqui, você pode olhar pra você montar uma build em volta. Então se você quiser, por exemplo, usar o de Resistência de Midgard, você vai usar itens que possuem uma recarga maior. E assim você, por exemplo, vai criar uma build pro Kratos, tá? Esses amuletos são bem legais e eles podem fazer combos. Então procure sempre estar comprando, por exemplo. E conforme você vai desbloqueando, vai sempre no ferreiro que você pode ver se você já tem como desbloquear mais slots, tá? Mas conforme você vai explorando, né? Se você for explorar e jogar ao mesmo tempo, você vai desbloqueando bastante desses aí, conforme você vai progredindo naturalmente no jogo. Uma das formas de locomoção, isso aqui é bem básico, tá? Porque até no tutorial meio que fala isso, mas são comandos que a gente esquece. É o Specs Venia, que são os dois lobos que a gente usa como trenó. Isso aí tá literalmente no trailer. Entretanto, né? Esse lobinho, eles são chatos pra você dar uma curva. Se você, sei lá, quiser rotacionar com eles 180 graus, 360 graus com o lobo, eles... Tipo, é difícil, é um trenó, né? Mas você meio que pode fazer isso apertando o R1. Se você apertar o R1, eles vão meio que deslizar. Isso te permite fazer curvas bruscas e você conseguir navegar um pouco melhor. Não é algo que atrapalha muito se você não utilizar. Eu, por exemplo, só fui ficar apertando os botões pra ver isso mais pra frente do jogo. E é perfeitamente controlável. Mas tem muitas vezes que você quer dar uma curva, tipo, o lobo ele dá uma voltinha pra dar uma curva. E era só segurar o R1 que eles dão um slide lá, um deslizamento e fazem isso daí, tá? Então é uma dica boba, mas usem o R1 do lobinho. Aqui, assim como no God of War 2018, a gente tem as flechas do Atreus e tem as flechas, né, que dão efeitos, né? A gente tem as flechas do Atreus lá, que se não me engano é de choque e tem uma outra lá. Aqui a gente tem algo semelhante, né? Tem uma que já foi mostrada, inclusive, nas impressões iniciais. E é dela mesmo que a gente vai falar aqui. Além dela servir pra resolver alguns puzzles, por exemplo, elas servem pra você utilizar com inimigos que ficam no ar. Vale bem prestar atenção nisso, porque se você não estiver utilizando essas flechas aí do Atreus, o inimigo, ele não cai no ar. E aconteceu isso em alguns momentos comigo, né? Tem uns inimigos que voam, por exemplo. Então, tipo, tinha vezes que eu atirava e eles caíam, e outras vezes eu atirava e eles não caíam. E eu falei, ué, aí eu vi que sim, isso daí depende da flecha. E essa primeira flecha que você pega do Atreus, né, logo no começo do jogo, também ela é útil para isso. Além de você resolver os puzzles, ela é útil para derrubar os inimigos. Então, use ela bastante, principalmente inimigos voadores ou inimigos que se penduram no alto, que são aqueles bichinhos de esvaldo tão rai que a gente viu no trailer. O jogo possui muitas quests coletáveis dentro dele. E uma das quests que você vai encontrar, das side quests que você vai encontrar, é que você precisa pegar uns itenzinhos para você formar ali a quest, completar a quest, tá? Porém, esses itens, eles não dão muita especulação de onde eles estão. Na verdade, você pode ver pelo livro ali, pelo códex, eles falam em qual local está, mais ou menos, né, em qual reino você precisa ir para pegá-los. Porém, ele não fala exatamente onde é que está. Isso aí é algo que eu descobri depois de pegar todos, basicamente. Mas acontece que existem alguns locais que você vai encontrar uma marcação de um coração desenhado. E é justamente isso. Inclusive, onde você pega essa quest é uma marcação dessas. Isso mostra, significa, que existem itens dessa quest para você pegar lá. Não é uma quest nada demais, tá, galera? É só uma quest realmente coletável. E, tipo, é bem fácil de pegar lá no começo. Então, não é nada demais, não. Mas, né, para você pegar esses coletáveis dela, por exemplo, eles vão estar sempre em locais que têm essa marcação desse desenho. Aí você já fica ligeiro, tá? Se você for pegar a quest, inclusive, ela fica lá no norte de Midgard. Então, você já pode pegar logo que você estiver podendo andar pelo jogo neste ponto aí do mapa, tá? Porque aí você não precisa ficar voltando e tentando lembrar os locais que você viu o desenhozinho desse coração. Mas, se caso você for fazer a minha estratégia de deixar esse sidequest para depois, né, você vai voltar em muitos locais para poder pegar e fazer o 100% se você quiser. E aí, eventualmente, você já vai encontrar essas paradas. Então, você já sabe. Tem a marcação do coração. Tem coisa ali para pegar. E, por último, uma coisa que acontece mais para frente do jogo, tá? Mas você, eventualmente, vai acabar caindo numa coisa dessa. Mas, acontece, né, que você pode usar, como o God of War 2018, por padrão, aquela viagem entre mapas ali, que você usa aquele portalzinho, né? Só que o que acontece? Existem áreas dos mapas, de alguns mapas, que você fala, putz, como que eu chego ali? Você fica muito nessa pergunta. Teve área do mapa que eu fiquei explorando mais de uma hora até eu não descobrir como é que chegava naquele lugar. Só que, adivinhe só, não tem como chegar andando, às vezes. Acontece que existem alguns portais que você pode usar fast travel que estão bloqueados. E você desbloqueia usando um item que também você ganha explorando. E, entretanto, você só sabe que tem um portal ali se você abrir a portinha de fast travel e aí abre o mapa para você escolher para onde você quer viajar. Aí, esses portais aparecem. Porque se você abrir o mapa normal, eles não aparecem ali. E eu demorei um pouco para ver isso, para perceber isso. E tinha áreas que falavam, meu Deus, mano, eu já explorei tudo e não tem como chegar ali. E é por causa disso. Existem algumas áreas bloqueadas. Inclusive, no jogo, no início, ele te mostra isso. Só que, mano, é mais uma vez. Você está ali jogando, você não vai lembrar isso lá na frente do jogo que existiam esses portais bloqueados. Então, dependendo da área, se talvez você estiver travado, pode ser que não seja um momento para você ir ainda, se você estiver muito antes. Mas pode ser que se você entrar na portinha ali entre os reinos que te dão acesso à viagem rápida, você dá uma olhadinha na área que você quer ir para ver se não existe uma porta que está com... Em vez dela ficar azul, ela está cinza. Isso quer dizer que você precisa desbloquear ela usando só o portal. É maravilhoso. Eu demorei, mas eu fiquei frustrado comigo mesmo quando eu descobri. E, meus queridos, essas aqui são algumas dicas do jogo. Eu espero que vocês tenham gostado, beleza? E é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E até a próxima.